Música Ei você Eu? Eu? É você mesmo Você sabia que todos os domingos do Frateira das Corações Tem uma live chamada Tai da Noite E que ela é apresentada pelo Juarez Juntamente com o Marcelo do canal Autobotil E o Thiago do Estúdio Planeta Alternativo E que a cada domingo É levado um convidado diferente Pra poder falar sobre brinquedos Ah, que legal Muito bom Então eu aguardo você lá Todos os domingos no canal do Frateira das Corações Às 7 da noite Bem-vindo ao Estúdio Planeta Alternativo Para mais um Unbox Que não é bem um Unbox, né? A gente já tá vendo o que que tem aqui O que que chegou Né? Pra quem não conhece É um Batmóvel que está saindo pela Spin Master Tá saindo não Já faz um tempinho que tem ele aí Agora que eu descobri ele E é legal que ele dá escala com os Marvel Legends Na verdade são os DC O DC é um pouquinho maior, né? Os bonecos da DC Pra quem tá colecionando a linha da Mark Falene Fica bem, assim, encaixa até melhor que os Marvel Legends Então tá aqui esse Batmóvel Então tá aqui esse Batmóvel Vamos tirar ele aqui Desse A sua imagem Não vai ser uma revisão Vai ser apenas Pra mostrar O que chegou Então tá ele aqui Muito legal Muito bonito Então aqui só pra vocês verem O que chegou Vai ter uma revisão Em breve no canal Com ele Então só pra adiantar aqui Da Sunny 12 polegadas Ele é pra aqueles bonecos grandões Mas dá pra gente usar Com esses bonecos aqui Que fica Uma escala Muito legal Deixa eu afastar aqui a câmera Então ó Dá pra ver que ele fica Numa escala Muito legal Bem bonita Fazer umas fotos Uns dioramas Então é isso Pessoal Em breve Vai ter uma revisão Bem bonitinha Bem capuchada Na mesa de luz Bonita Beleza Então é isso Até mais Tchau 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 Obrigado.